Olá pessoal, bom dia, muito bom dia! E o Braguinha tá chegando, e o Braguinha tá chegando bem devagarinho, com muita calma e muita tranquilidade. E hoje, direto aqui da Comunidade Santa Marta, Florida. E o Braguinha vai preparando o retorno, vai preparando o retorno, bem devagarinho, bem devagarinho, olha aqui, ó. E como vocês já estão vendo aí, pessoal, a imagem já está, já está, pessoal já está se aproxegando, já estão se aproxegando. Vou pedindo uma mãozinha aqui do Cloemiro Brau. Pedindo uma mãozinha aqui do Cloemiro Brau. Olha aí, ó. E o pessoal já está se achegando aí na churrascada, hein. O pessoal já está se achegando. Bom dia, muito bom dia! A cada um de vocês que nos acompanham em mais uma live. E hoje, pessoal, estamos aqui na Comunidade Santa Marta, Florida. E o pessoal aqui, ó, já estão se aproxegando, hein. A banda já está nos preparativos. Vai, Cloemiro, dá um bom dia para o pessoal aqui, ó. Bom dia, Braga, bom dia, Cultura. Satisfação, mais uma vez, a gente está na comunidade Santa Marta aqui da Florida. Hoje, 27 de outubro de 2024. Dia lindo hoje, dia maravilhoso. Não tem vento, não está frio, não está calor. E o dia promete muito. A banda já está fazendo a sua montagem aqui, Banda Milênio. E a gente está aqui novamente, junto com o Braguinha, Rádio Cultura. O Geraldo, pela parte da tarde, também vai estar aqui, juntamente conosco. E daqui a pouco a gente também vai agradecer aí as firmas que estão patrocinando aqui a Comunidade Santa Marta aqui da Florida. Vou deixar com o Braguinha agora. A gente vai fazer uma... Nas externas aqui, Braga. Vamos começar as nossas lives, então. Olha aí o Cloemiro, hein, pessoal. Cloemiro, Brau. E já agradecendo, hein, pessoal. Agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham nesta maravilhosa live. O pessoal já está comentando. O pessoal já está participando. Felipe Conzem, muito bom dia, Felipe. Marília Coelho, muito bom dia, Marília. Muito obrigado aí pela companhia de cada um de vocês, hein. Cleia Blas, o grande Cleia. Cleia Blas, Cleia Blas, Comunidade Blas da Glória. Tia Prochê, vai, 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 tranquilo. Olha aí, ó. Só gente boa nesta maravilhosa live. E nós, nós aqui, já vamos começando. Pessoal, aqui, ó. Aqui é que acontece a venda. A venda dos almoços, da churrascada. E o espaço aqui, hein, pessoal. O espaço é sensacional. Sensacional, sombra à vontade, hein. Sombra à vontade. Espaço coberto, porém aberto, sem paredes. Olha aí, ó. Sensacional. Sensacional. Olha aí, ó. Coisa boa. Área externa aí com bastante espaço. O pessoal pode vir, pode estar se aproxegando. Aqui na Comunidade Santa Marta da Florida. E aí, Cloemir, será que tem almoço? Será que tem? Vamos verificar se tem. Vamos aqui, me acompanha um instantinho. Vamos levar esta informação para você que está nos acompanhando através da live e também através das ondas da mil e trinta. Se aproxega, Cloemir, se aproxega. E nós vamos conversar com esse pessoal aqui que está vendendo as fichinhas. As fichinhas. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Mais especialzito no mais. Estamos aqui na Comunidade Santa Marta com esse dia abençoado. Como é que é o nome do amigo? Luiz Keller. Oh, Luizão. E o Luizão está só. É o caixa forte aqui, hein, pessoal? Ah, é o caixa forte. É, temos aí, se virando aí. E saboreando o amargo. Ah, e é bom, né? Ah, é bom. Passar o tempo. Passar, com toda certeza. Aproveitando aqui, eu faço aquele convite para o pessoal que está acompanhando a Vira participar desta maravilhosa festança. Pois é, temos aí, pessoal. Convidando a todos para prestigiar esta festa conosco, neste lindo dia, né? O domingo está convidando. E temos aí, estamos esperando todo mundo aí. Temos churrasco sobrando aí. É só chegar. Só chegar que está tudo aí. Já temos assando, já. Então podemos dizer assim, ó. Vem que tem. É, bem isso aí. Vem que tem. E o valor é churrasco, né? Sim, o churrasco é o valor de 40 reais. E o galeto, 10 reais e o galeto. Maravilha. Temos saladas ali a 5 reais. E assim a bebida é separada? Sim, a bebida é separada. Está bem. Obrigado. Obrigado aí pela sua participação. Um excelente trabalho aí para o amigo. E logo após, um excelente festança. Está bem. Muito obrigado. E estejam todos convidados. Maravilha. Olha aí, ó. Estão todos convidados. Vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso amigo, que está ao lado aqui. Já está ajeitando as fichinhas. Ajeitando. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo especial. Como é que é o nome do amigo? Givanildo Galgre. Nome bem comum. Givanildo Galgre, hein? Olha aí, ó. Só gente boa. Givanildo é o cara aqui das fichinhas. É isso? Estamos aí vendendo os almoços. Alguma coisa ainda tem sobrando. Se alguém, o pessoal quiser comparecer a nossa festa aqui, alguma coisa ainda tem sobrando. No caso, precisa ligar ou é só vir? É só vir, é isso? Não, só comparecer aqui que a gente será bem-vindo e bem-atendido. Maravilha. Assim, um ponto de referência para o pessoal que está acompanhando a virem aqui na comunidade de Santa Marta, vindo de Canguço. Como é que faz? A estrada está boa? A localização? Está bem boa a estrada agora. Há um tempo atrás estava meio ruim, mas agora sim. Agora melhorou. Comercial Cardoso. Passando Comercial Cardoso, a igreja da torre aqui na Santa Marta. É, a igreja da torre da Florida, como dizem. Coisa boa. Quer dizer assim, sai de Canguço, entrada ali, estrada Florida e vem sempre, vai chegar aqui. Isso, vem sempre, vai chegar aqui. Quantos quilômetros, mais ou menos? 20, vai dar uns 22, 23 quilômetros. Pertinho, tranquilo, maravilha. A estrada está boa, a estrada está boa, dá bem rápido. Bem rápido. Aí que é bom, pessoal. Então você aí é nosso convidado todo especial a vir aqui na comunidade Santa Marta, Florida. Florida, muito obrigado aí pela tua participação e um excelente trabalho aí para o amigo. Muito obrigado, obrigado. Coisa boa, hein, pessoal? Só gente boa aqui na comunidade Santa Marta, Florida. Aqui já tem um amigo aguardando a fichinha. Bom dia, como é que é o seu nome? Bom dia, Arley Voit. O senhor Arley já pegou a fichinha ali, senhor? Não, estou pretendendo pegar agora. Boita hora e agora, se aproxiga, saborear aquela churrascada. Justo, justo. O senhor já viu lá como é que está lá? Não, não, eu recém cheguei, eu digo, ah, que não tenha mais ficha e aí, não. Aí tem que dar de volta da festa e ficar bravo. Olha lá, olha lá. Que maravilha, hein? Não, não, aquela turma ali é boa, ele se garante. Valeu, obrigado aí pela parte. São tudo gente casa. Tudo gente casa, tá? Beleza, maravilha. E agora a gente vai visitar aquele pessoal lá para conferir aquela churrascada. Vamos nessa, Clemir? Uh, maravilha. A gente vai se aproxegando, hein? Bem devagarinho, com muita calma e muita tranquilidade. E aqui é que está as churrasqueiras e as cozinheiras. Olha aqui, o pessoal está na luta. O pessoal está na luta. Olha aqui, a coisa boa. Temos um garoto aqui, ó. Temos um garoto. Vamos fazer um costado. Não, não, não. Para, 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 para. O garoto não quis falar. Como será o nome dele? Vamos conversar aqui com o churrasqueiro. Bônus dias, Viventa. Olha aqui, Clemir. Te aproxega aqui, te aproxega. Olha o que a gente encontrou aqui. Bom dia. Bom dia. Como é que é o nome do amigo? Guilherme. O Guilherme ajeitando aqui. Temperadinho. Tá, tá pronto. Guilherme, faz aqui aquele convite para o pessoal que está acompanhando esta live. A vira saborear estes galetinhos. Olha aí, ó. Tem uma santa aí. Vamos dar a pouco tem uma santa aí para vocês virem aí. Degustar esse... Gostou das coxas. Olha aí, ó. Só gente boa. Ajeitando esta maravilhosa churrascada. Vamos conversar um pouquinho aqui com outro amigo. Ajeitando os galetinhos. Bom dia. Bom dia. Como é que é o seu nome? Zilmar Krolo. O Zilmar ajeitando os galetinhos. Ajeitando passar. Boa, coisa boa. E aguardando o pessoal virem aqui a participar desta maravilhosa churrascada. Faz aqui aquele convite aqui para o pessoal que está nos acompanhando a virem a saborear. É para todo mundo virem a churrascada. Tem galeta, tem carne de gado, de porco. Tudo de bom. Pessoal, viu aí, pessoal? Você aí é nosso convidado a vir aqui na comunidade Santa Marta, Florida. Olha, opa. Caiu a energia. Caiu a luz. Caiu a luz. Caiu a luz. Mas a live não para. A live não para por alguns minutos. A live não para por alguns minutos. Caiu a luz. Caiu a luz, pessoal. Caiu a luz. E a gente vai... O Silvio... O Silvio, como é que é? Silvio Krause. O Silvio. Vamos conversar com o Silvio, hein, pessoal? Lembrando que caiu a luz. Estamos por alguns minutos. Se a live cair, por conta que o nosso nobrei que não deu conta. Bom dia, muito bom dia. Como é que é seu nome? Bom dia, Silvio Krause. O Silvio. Se ajeitando aqui na festança, aguardando, ajudando o pessoal. Isso. Desde o início dessa construção, foi no meu tempo de governo. Não eu, o pessoal que me ajudou, né? Então, me conto feliz. Estar aqui hoje. Estão meus filhos agora aqui. Estão os dois, ele na direita, e o filho também. Então, eu plantei um pouquinho e eles estão colhendo hoje. O senhor é um dos fundadores aqui? Não, não. Foi antes de mim. Mas eu sou sócio 50 anos aqui. Ui, pois não. 50 anos. Que maravilha. E estou fechando 75 agora. Olha aí, que maravilha, hein, pessoal? Sensacional. Maravilha. Faz aqui aquele convite para o pessoal virem a participar desta maravilhosa festança. Sim, isso mesmo. É que a gente espera. Temos bem preparado. Tem comida, tem bebida, né? Vai ter segurança, né? Então, eu acho que temos tranquilo. Pois é. Boa, maravilha. Maravilha, hein, pessoal? Muito obrigado aí pela tua participação. E uma excelente festança. Isso. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Olha aí, pessoal. E agora? Será que conseguimos continuar com a live? Mesmo com a falta de luz? Vamos ver, vamos ver. Será? O que aconteceu? Não, eu acho que eles estão... O que aconteceu? Ah, eles estão ajeitando ali. Ah, bom, 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 bom. É a nossa live, não? Está meia hora. Ó, retornou. Beleza, continuamos. Vamos em frente. Aqui tem um mocinho. Vamos dar um bom dia para o mocinho. É um bisneto. Oi, oi. 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 Bom dia, muito bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Como é que é teu nome? Tatiana. Como é que é o nome do moço? Otávio. Otávio. Otávio está na festança, olha aí, ó. Coisa boa. Ajudando as cozinheiras, ajeitando, olha aqui, ó. Ai, sai, esse ó aí, ó. Coisa boa. Sensacional, sensacional. Aguardando a churrascada. Ah, é? Ajudando as cozinheiras, sim. Coisa boa. Muito obrigado aí pela tua participação e uma excelente festança. Obrigada. Maravilha. E a luz, será que vai normalizar? Tomara, tomara. A gente está com a energia reserva. Vamos torcer que a energia normal retorne em seguida. Senão nós vamos ter que fazer um intervalo na nossa live. Um intervalinho na nossa live. Vamos ver, vamos ver. Obrigado aí pela participação. E a gente vai se movimentando bem devagarinho, bem devagarinho, com muita calma e muita tranquilidade. Ó, olha aí o que que o Brau encontrou aí, hein. O que que o Brau encontrou, olha. Tá com a faca pronta pra... Bom dia, muito bom dia. Bom dia, Araninho. Como é que é seu nome? Renilda. Dona Renilda. Ah, dona Renilda. Ah, agora eu tenho que ir lá cantar. Ah, não, mas está na hora, dona Renilda. Tá ok, tá ok. Então, rapidamente aqui, faça aquele convite pro pessoal vir a participar. Pra de tarde, agora de manhã com churrasco e de tarde, festa, banda e copa bem surtida. Pisa boa. Doce, sobremesa, tem hoje. Sensacional, sensacional. Muito obrigado. Vai lá, vai lá que o pessoal tá te esperando. Bom dia, muito bom dia. Como é que é seu nome? Meu nome é Elaine Krieger. Dona Elaine, ajeitando aqui, preparando. Ajeitando as coisas, esperando o povo pra de tarde. Pisa boa. Sensacional, então já... Tem almoço também, pode vir, tem bastante almoço ainda. Com certeza. Então, aqui faz aquele convite pro pessoal que tá nos acompanhando na sua casa, no seu local de trabalho, a virem a participar. Quero convidar a todos que estão em casa, que venham participar da nossa festa, que vai estar bastante coisas. E o dia é sensacional. É, o dia é sensacional, tá colaborando. Oh, coisa boa. Maravilha. Muito obrigado aí pela sua participação e um excelente trabalho. Obrigado. Olha aí, pessoal. E esse bolinho nos conta aqui, esse bolinho. Como é que ele será assim? É por fatia? É, não. É assim por pedaço ali, já tem um cortado. Já tá, já tá cortado. E o valor do pedaço? O valor do pedaço, eu acho que vai ser três reais. Ela não botou ali, ainda a cuca é três reais a fatia, assim, né? Pro almoço elas vendem. O que aconteceu naquela cuca ali? Naquela pedacinho da cuca aqui? Ah, eu já experimentei ver se ela tava boa, né? Se ela não tá boa. Então, pessoal, olha aqui, olha lá onde tá o pedacinho, olha ali, ó. Tem que experimentar pra ver se tá boa, né? Se não tá boa. O Cloemiro já tá fazendo uma degustação. Conta aí pra nós, Cloemiro. Tá bom ou não tá bom? O Cloemiro está ocupado, gente. O Cloemiro está ocupado. Vamos mostrar aqui o Cloemiro ocupado, aqui, ó. Ok, pessoal. O Cloemiro está ocupado, ó. O que você tá fazendo aí, seu Cloemiro? Experimentando a cuca, claro. Conta aqui pra nós. Tá saborosa? Tá deliciosa? Tá deliciosa. É bem cuca da Cloemiro. Olha, Cloemiro... Chama o Braguinha cuca de alemão. Cuca de alemão, tá bom. Não, tá ok, tá ok. Então, testado, testado e aprovado. Testado e aprovado. Oh, maravilha. Aqui nós temos em casa. Oh, coisa boa, Cloemiro. Agora eu vou te devolver a câmera aqui novamente. O Cloemiro tava ocupado. Maravilha. Olha, ali temos mais, hein? Aqueles bolinhos ali. Aqueles bolinhos eu acho que é pra vender inteiro, sim. Ah, olha aí, ó, pessoal. Tudo ajeitadinho, com muito carinho. Oh, coisa boa. Muito obrigado aí pela sua participação. Merece, merece. Oh, coisa boa. E a gente vai se movimentando. A gente vai se movimentando. Bem devagar... Aqui, Cloemiro, vamos chegar aqui na churrasqueira pra nós dar uma proseada mais com esse pessoal. Bem devagarinho, bem devagarinho. Aqui tem um... Ah, esse aqui é pra de tarde. Esse aqui é pra... Acredito eu que seja pra de tarde. Bom dia, muito bom dia. Como é que é o nome do amigo? Bom dia, Samuel. Samuel, nos conta aqui, Samuel, o que tem dentro dessa bacia. Tinha prochego aqui, ó. Churrasquinho. Olha o churrasquinho. Aqui, Cloemiro, pega uma imagem aqui no cantinho. Aí, ó. Olha aí, nos conta aqui, ó. Churrasquinho. O valor desse churrasquinho pro pessoal aí? Acho. Eu quase nem sei o que passaram aí. Não, mas tranquilo, tranquilo. Maravilha. Faz aqui aquele convite pro pessoal que tá acompanhando essa live a virem a participar. Vem para a festa hoje de tarde. Vamos bombar essa festa aí hoje. Coisa boa, maravilha, hein, pessoal? Vamos nessa. Valeu, obrigado aí. Agora nós vamos fazendo... Olha lá, olha lá no cantinho. O pessoal já começou a colocar a churrascada na brasa, como se diz. A churrascada na brasa. Ó, ó, ó. Olha aí, ó. Que maravilha. A churrascada na... A brasa já tá acesa aqui. A brasa já tá no ponto. Já tá funcionando aí. Maravilha. Como é que é o nome do amigo? Clayton. O Clayton. Nos conta aqui um pouquinho, Clayton. O que que temos da churrascada aqui? Reza, porco, é... Tem, tem reza, tem porco, tem galeto. Como é que se... Carne boa. Carne boa, hein, pessoal? Sensacional. Aquela churrascada maravilhosa. Faz aquele convite para o pessoal virem assaborear esta churrascada. É, pedir para todo mundo vir, prestigiar a festa, né? O dia tá bonito, tá convidando para sair, né? Todo mundo vir prestigiar a festa aí. Maravilha. Valeu. Obrigado aí pela participação. É agora, Claymeira. Agora. Olha aqui, ó. Esse aqui, logo em seguida, esse aqui vai vir. Esse aqui, em seguidinha, já vai para a brasa. Esse aí já tá espetadinho, direitinho. E aqui, ó. A churrascada aqui é gigante, hein? Quantos quilos, mais ou menos, de carne aqui? São em torno de 250 quilos em trituda. Ei, maravilha. Isso é sinal de festança garantida. Sensacional. Olha aqui, ó. Olha a pilha de... A pilha de espetinha, assim, ó. Tudo ajeitadinho, salgadinho. Só aguardando. Aguardando. A ser colocado na churrasqueira. Oh, beleza. E aqui, ó. O fogo aqui já tá graúdo, hein, Claymeira? O foguinho pra aquecer a churrasqueira já está graudinho. Graudinho, como se diz. E aqui está a nossa amiga. Ajeitando os temperinhos. Ajeitando. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Como é que é teu nome? Natália. Natália. Ajeitando os temperinhos, Natália. Vamos fazer a volta aqui pra ficar melhor. Ajeitando os temperinhos. Sim. Ajeitando a salada. A salada. Olha aí, Natália. Então aproveita aqui, ó. Faz aquele convite pro pessoal que está acompanhando esta live a virem a participar aqui da comunidade. Eu convido todos pra virem participar aqui da nossa festa, que vai estar tudo muito bom. Oh, maravilha. Churrasco, salada. Ó, maravilha. Valeu. Valeu. Muito obrigado aí pela tua participação. Um excelente trabalho aí pra ti. Obrigada. Oh, maravilha. E a gente vai se movimentando bem devagarinho. Olha aqui, Cleide. Pega essa imagem aqui pro pessoal que está em casa nos acompanhando. Sensacional. Olha aí, ó. Que maravilha. Que maravilha. Olha aqui, ó. Coisa boa, hein, pessoal? Então, reforçando sempre, você aí que está nos acompanhando é nosso convidado todo especial. a vir a participar desta maravilhosa festança aqui na comunidade Santa Marta, Florida. Ei, coisa boa. Minhas cozinheiras estão na luta. Olha aqui, aqui é certamente... Conta aqui pra nós, Cleide. Essa bacia aqui é... Salada de batata. Salada de alemão, hein? Olha aí. Essa é a verdadeira salada de batata do alemão. Ó, coisa boa, hein, pessoal? Sensacional. E a gente vai se movimentando bem devagarinho, bem devagarinho. Olha aqui, ajeitando os tomates, ajeitando os tomatinhos. Esse aqui vai ser, como é que fala? Vai ser servido... Esse aí é pras mulheres que estão trabalhando, hein? Ah, entendi. O almoço... O almoço é almoço pra nós. E aí, assim, vai ser servido o pratinho de salada, com tomate e pepino por cima. E aí tem o prato de arroz também. Quem quer o prato de arroz... E como é que vai ser? Vai ser... É churrasco ou é bufê? Não, é churrasco. Churrasco. E aí tem quem quer comprar o prato de salada e arroz. Ah, maravilha. Sensacional. Maravilha, maravilha. Vamos perguntar aqui o nome da... A pessoa pega e pode comer onde quiser. Você quer sentar lá na rua, na mesa. Não, e esse espaço amplo aqui na rua. Sim, e aí tem bastante sombra, né? Tem bastante, tem bastante. Ó, coisa boa. Vamos conversar um pouquinho aqui com a nossa amiga. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Como é que é o seu nome? Solange. Solange, ajeitando a cebola. Ah, é. É a pior coisa, né? Diz o Chloe Miriam que tá chorando. Não, acho que não. Não, ainda não. Maravilha. Faz aqui aquele convite pro pessoal virem a participar da festança. É, eu convido todos aí que o dia tá bom, o dia tá convidando, né? Pra festa. É isso aí. Com certeza. Maravilha. Muito obrigado aí pela sua participação. Maravilha, hein, pessoal? Ó, e os espetinhos? Os espetinhos já estão, ó, já estão a caminho, hein? Já estão a caminho. Ei, maravilha. Coisa boa, hein, pessoal? Os espetinhos já estão a caminho, hein? Olha, é carne aqui à vontade, como você diz. Carne à vontade. Maravilha, maravilha. A gente vai se aproxegando aqui pra conversar com mais um churrasqueiro bem devagarinho. Bom dia, muito bom dia. Como é que é o nome do amigo? Éder. O Éder. Ajeitando a churrascada? Estamos ajeitando, preparando a carne pro pessoal aí. Bom, então, Éder, aproveita aqui e faz o convite pro pessoal virem a participar. Opa, povo, tá todo mundo convidado. Tem carne aqui, ó. O Cloimiro, mostra a carne aí, ó. Tá carne disponível. Tem alguns espetos sobrando ainda. Tem alguma coisa, não é muito, mas tem. A gente tá preparado aí pra uns 280 almoços nessa base. Esperemos que vamos vencer, vender tudo. Não é certo, não tem como saber, né? O dia tá colaborando, né? O dia é bom, o dia é sol quente. O estacionamento não é 100%, mas na medida do possível vamos tentar acomodar todo mundo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, tem os telefones no convite da festa ali. O pessoal pode entrar em contato se ainda quiser fazer encomenda pra vir aqui almoçar. E... É o vice-presidente. Ah, tá maravilha. Ano que vem, presidente. Ano que vem a administração é contigo. É comigo. Não, é com todo mundo, porque isso aqui é de todos, né? A gente representa, mas a ideia é de todo mundo, né? Isso aí é... Perfeito, perfeito. Maravilha. Obrigado aí pela tua participação. Obrigado. Muito obrigado. Maravilha, hein, pessoal? E os espetinhos, ó. A churrasqueira já está se aquecendo. Vamos visitar aquela Copa, hein, Clemeiro? Vamos visitar aquela Copa. Olha aqui, ó. E aqui tem mais um espaço, hein, pessoal? Vamos pegar uma imagem daqui. Olha aqui, ó. Olha essa área externa, hein? Sensacional. Super, super espaço. Aqui na Comunidade Santa Marta da Florida. Olha o Paulinho. O Paulinho já está ali, ó. Paulinho é a Comunidade São Pedro. Eu acredito. Será que chegamos com o sinal lá? Será? Olha que a gente está longe do nosso ponto principal, hein, pessoal? Se deram umas travadinhas, é porque estamos longinho do nosso ponto principal. Olha aí, ó. Maravilha. O Paulinho já está aqui bem acomodado. Olha aí, ó. Só gente boa. Bom dia, Paulinho. Bom dia. Bom dia a todos. Bem sentado, assim, bem acomodado. Bem acomodado. E já garantido. Ó, o almoço já está garantido, hein, pessoal? Que maravilha. Hein, Paulinho? São Pedro lá da Cochilha dos Campos já tem data para sua festança? É, o próximo é só, segundo domingo de abril do ano que vem. Maravilha, maravilha, hein, pessoal? Já fica o convite ano que vem. Banda Harmonia Comunidade São Pedro. São Pedro, Cochilha dos Campos. Maravilha, Paulinho. Vocês e com o rapaz dele. Já ouviu falar nesse rapaz aqui? Já vi. Já ouviu falar? Já ouvi falar. E o seu Zé? Acho que não vem. O Zé Carlos hoje, não. Não, hoje não. Não, hoje está de... Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo certo. Como é que foi sair na correria? Nós saímos assim meio... Descobrimos que tinha festa. Vamos dar uma passeada? Vamos descobrir. Não. Vamos aproveitar hoje o dia está bonito. Vamos. É. E saímos. Só passei uma mensagem para os filhos que nós estávamos saindo. Maravilha, maravilha. Muito obrigado aí pela participação de vocês, hein. Maravilha. Olha aí. Exatamente. Uma boa festança. Olha aí, ó. Só gente boa. E o espaço aqui é gigante, hein, pessoal? O espaço é gigante, gigante. Lembrando sempre que na Eletrônica Braga você encontra a nova Parabólica Digital totalmente livre, sem mensalidade. Também na Eletrônica Braga você encontra técnicos altamente treinados e capacitados para consertar a sua TV e seu celular, hein, pessoal? Independente da marca e modelo, o Gaúcho. Buenos dias, Vivente. Bom dia, Braguinha. Banda Milênio. Banda Milênio. É. Boa. Vamos fazer da festa hoje de novo. Mas com toda certeza. Banda Milênio. O pessoal aqui que está nos acompanhando nessa live e gostaria de contratar a Super Banda Milênio, contato WhatsApp, rede social. Tem tudo. Está tudo na... Tem Instagram, tem Facebook, né? Tem o telefone 984048154. Falar comigo. Qualquer um pessoal da banda aí, né? Maravilha, maravilha. Faz aqui aquele convite para o pessoal que está nos acompanhando a virem a participar aqui da comunidade Santa Marta, Florida. Banda... Convidar o pessoal que está em casa, né? Com o parecer da tarde na festa, né? O dia está bom, né? Está calor. Só aparecer e vai ter muita música boa para o pessoal arrastar o pé. A tarde toda. É. E seguidinha já sai aquela palinha da banda. Já vai sair. Já vai sair. Seguidinha a gente vai... Seguidinha a gente vai visitar vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Está beleza. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, Braguinha. Feito. Olha aí, pessoal. Banda Milênio. Hein, Clemir? Será que a gente consegue assim aquelas... Verificar aquelas geladinhas? E aqui tem só gente boa, hein? Só gente... Será que está gelado, hein, Clemir? Será que está geladinha? Será? Está saboreando. Vamos perguntar aqui para o amigo. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, Zé. Como é que é o seu nome? Bredo, Bartos. Saboreando a geladinha? É. Nos conta, então. Está no ponto? Está. Coisa boa. Maravilha. Obrigado aí pela participação. Valeu. Tem mais um amigo aqui saboreando aqui no cantinho. E mais outro aqui. Só gente boa. Bom dia, muito bom dia. É. Como é que é o seu nome? Ivo Clu. Saboreando a geladinha? Não está bem gelado, mas dá para beber. Não, mas em seguidinha. Talvez essa aqui já está um pouquinho fora do gelo. Faz um tempinho. E o dia está bem quentinho. Está bom, está bom. Maravilha. Muito obrigado aí pela sua participação. E a gente agora vamos para o outro lado. Bom dia. Bom dia. Como será o nome do amigo? Edgar. Edgar Leitzling. Bem acomodado, saboreando uma geladinha. Claro. Enquanto o Clemir não bebe, eu estou bebendo por ele. Está certo. Está certo. Ele não bebe mais. Como? Ele não bebe mais. Eu acho que só água, né? É, talvez. Ele já bebeu a coda dele, então. Agora está na hora da água. Maravilha, maravilha. Bem acomodado com a família, conversando com os amigos e aguardando a churrascada. Ah, é o principal, né? O que a gente gosta é sair aos domingos aí para participar nas festas de comunidade. O churrasquinho, a cervejinha gelada, cai bem. Toda certeza. E esse maravilhoso dia abençoado, sensacional. O dia está colaborando hoje. Com certeza. É um super dia. Muito obrigado aí pela sua participação. Ah, obrigado. Patroa? Ah, vamos conversar com a patroa. Vamos conversar. Ah, é? Como é que é? Ih, brabo. Olha, ele que falou. Bom dia, muito bom dia. Como é que é o seu nome? Nair. Dona Nair. Está certo o que ele falou? Eu não sei. Ele está achando. Bom, aí. Bem acomodado. Eu estou bem... Ele respeita muito, né? Ah, está aqui. Está aqui o respeito do lado, ó. Ele está avisado. Está, está avisado. Maravilha. Muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigado. Olha aí, ó. Seu Noisling está avisado. Tudo brincadeira, hein, pessoal? E aqui tem mais um amigo. Esse é o primeiro. Ai, a gente chegou aqui e ele já estava aqui. Bem tranquilo, numa boa. Bem acomodado. Ei, coisa boa. Agora ele precisa nos contar assim, ó. Se esta geladinha está realmente no ponto. Bom dia. Bom dia. Como é que é o nome do amigo? Paulo Roberto. Paulão. Nos conta aqui, Paulão. Conta para o pessoal que está nos acompanhando nesta live. Essa geladinha está no ponto? Está no ponto. Ei, coisa boa. Então, pessoal, você aí que gosta da geladinha, vem aqui na comunidade Santa Marta saborear a geladinha. Maravilha. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado também por aqui. Ei, coisa boa. E a gente vai se movimentando bem devagarinho, enquanto o Cloemir vai captando as imagens. Bem numa boa, bem tranquilo aqui. Só gente boa aqui. Só gente boa. Só gente olha aqui, ó. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Mas tudo excelente. Como é que é o seu nome? Lígia. Dona Lígia. É comunidade São Mateus, bairro Isabel Canguço. Se ajeitando para a festança? Isso mesmo. Aguardando a churrascada. Isso mesmo. E logo à tarde, arrastar o pé à tarde toda. Isso mesmo. Coisa boa. Muito obrigado aí pela sua parte, a ser passada. Obrigado. Coisa boa. A gente vai se movimentando bem devagarinho, com muita calma. Esse chapéu tá enfeitado, hein? Esse chapéu tá enfeitadinho. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Comunidade São Pedro, bairro Isabel Canguço. São Mateus. São Mateus, é. Braguinha. Maravilha, maravilha. E qual que é a data ali? É janeiro? Dia 12 de janeiro, é. 12 de janeiro. Você aí é nosso convidado todo especial a participar da Superfestança Comunidade São Mateus, bairro Isabel Canguço. Bem sentado. Bem sentado. Descansando de ontem. Viemos de ontem lá de Santa Cruz, ontem lá e fizemos uma festa lá. E eu conto com vocês, o Braguinha, pra dia 12, fazer o mesmo serviço que tá fazendo aqui. Maravilha. Obrigado pelo convite. Pode contar conosco. E o Cluimia fazia o serviço de alto-falante lá. Posso contar contigo, Luiz? Não tá. Maravilha, maravilha. Sensacional. Muito obrigado aí pela sua participação e uma excelente festança. Obrigado. A gente tem que plantar primeiro, depois pra colher agora. Visita e é visitado, é isso? Isso. Tá certo. Maravilha. A gente vai se movimentando, hein, Cluimia? Bem devagarinho, com muita calma e muita tranquilidade. Oh, aqui tem um amigo aqui de longa data aqui no cantinho. De longa data. Vamos fazer um costado aqui com o amigo. Oi, oi, oi. Vamos fazer um costado aqui com o amigo. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Como é que será o nome do amigo? Adão, Isaías. Seu Adão. Quem não conhece o Adão, é muito conhecido na comunidade. Bem acomodado com a família? Sim, eu, a esposa e a sobrinha. Oh, em família. Coisa bem boa, saboreando o amargo. Sim, sempre. Esperando uma carne assada. É a patroa? Sim, é a patroa. Oh, maravilha. Aguardando aquela churrascada aqui, ó. Ó, bem acomodado, né, seu Adão? Oh, maravilha. Obrigado aí pela sua participação, seu Adão. E eu que te agradeço, amigo. Pelo amor, seu Adão, cliente eletrônica Braga. E a gente vai se movimentando. Vamos prozeir um pouquinho com a patroa. Vamos prozeir um pouquinho com a patroa. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. O nome? Marley. Dona Marley, saboreando o amargo. Aham, muito bom essa hora. Com toda certeza. Esse dia é maravilhoso, então. Bah, nem se fala, né? Tá lindo o dia hoje. Excelente, excelente. Bem acomodada. Conversando com a família. Com certeza. E aguardando. E aguardando o churrasquinho. Daqui a pouco tem o fulasco. Oh, maravilha. Obrigado aí pela tua participação. Capaz, obrigada eu. Então vamos conversar aqui com a sobrinha. Bom dia. Bom dia. Como é que é teu nome? Eduarda. Eduarda, filha? Isso, minha filha, Larissa. Larissa. Larissa saboreando o refrezinho, ó. A cara dela tá faceira. Maravilha. Reunida em família. Isso. Conversando um pouquinho, aguardando a churrascada. E logo após, o sapato tá afiado pra arrastar o pé? Tá afiado. Maravilha. A bailada, a tarde toda? A tarde toda. Obrigado aí pela participação. Obrigada. Coisa boa, hein, pessoal? Sensacional. Aí, seu Adão. Que dia ensolarado, hein? Tá bonitão? É verdade. Um rico dia mesmo pra uma festa. Mas um rico dia sensacional. E aqui tem mais gente boa, hein, Cluimiro? Do nosso lado esquerdo aqui. Tem mais gente boa. Vamos prozer um pouquinho aqui com esse pessoal aqui, ó. Vamos prozer um pouquinho. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Como é que é seu nome? Antônio. Seu Antônio, bem acomodado, senhor? Bem acomodado. Só saboreando o amargo ou já foi? Já fui. Não, ainda tá indo. Ainda tá indo. É, patroa. Conversando com a família, aguardando a churrascada. E esperando o churrasco agora. E de tarde, arrastar o pé? E de tarde, arrastar o pé? Só olhar. Só assistir? É, só assistir. Já tá bom também. Obrigado pela participação. Oi, oi. Tá de cebola lá da comunidade da Trapeira. Comunidade Trapeira. Nossa Senhora Aparecida. Teve festança agora por esses... Oi, dia 13 de outubro. 13 de outubro? É. Ah, é 13. É. Faz uns... Faz pouquinhos dias. É, faz poucos dias. Maravilha, como é que é o seu nome? Zelaeiro. Ah, Zelaeiro. A comunidade de vocês lá está de parabéns, hein? Excelente organização. Sensacional. Muito obrigada. E a gente vai se movimentando, ó, a banda, ó, a banda, ó. Fazendo uns ensaios. Ajustando, ajustando. Ajustando os equipamentos. E a gente vai finalizando aqui, né, Brau? Não podemos deixar ninguém pra trás. Bom dia. Bom dia, bom... Não, pode, pode passar. E essa moça, como é que é o teu nome? É, bebê. Oi. Quantos anos tu tem? Cinco. Cinco? Oh, maravilha. Vamos conversar com o nosso amigo ali, ó. Bem, bem acomodado e bem tranquilo. Bom dia. Bom dia. Como é que é o seu nome? Herberto Ewald. O Herberto é patroa? É, que era a minha... É. Ah, como é que é o nome dela? Inalda. Dona Inalda. Oh, maravilha. Bem acomodado com a família. Aguardando a churrascada. Claro. Pois é bom. E logo após, o sapato tá afiadinho pra arrastar o pé? Sim. Tá, tá. Prontinho. Maravilha. Obrigado aí pela participação. E a gente vai se movimentando, hein, pessoal? Olha aí, ó. Será que acabou o culto? Acabou. Acabou o culto. E o pessoal tá se aproxegando, se aproxegando bem devagarinho. Olha aí, pessoal. Coisa boa. O Rodinho, o grande Rodinho. Ah, bom dia, Rodinho. Bom dia, bom dia. Especialzito no mais? Muito bem. Bom dia mesmo. Conta um pouquinho aqui da programação pro pessoal que tá acompanhando a live, Rodinho. É. Um bom público já de manhã. A gente tá muito satisfeito com isso. Esperando o pessoal pra tarde. Que não puder vir de manhã, que venha de tarde. Tem bastante coisa. É, tudo mesmo. Maravilha. E o almoço, Rodinho? É. A gente já visitou a churrasqueira. Já visitou o pessoal aqui. E o almoço, como é que faz? É só chegar? É. O pessoal pode vir, que ainda tem alguma carne sobrando ainda. É churrasco por quilo. É. Tem galeto também. Salada. Pulca. Tem sobrando. O pessoal pode vir. E a banda? Que hora começa, Rodinho? Ah, a gente provavelmente ir lá pras três horas, por aí. Pra começar a noite, adentro, no baile. Começa as três horas e aí você vai... É, você vai. Até enquanto que tiver público dançando... Pois é bom, hein, Rodinho? Sensacional. Maravilha, Rodinho. Muito obrigado aí pela tua participação e uma excelente festança, Rodinho. Obrigado. Vamos em frente. Ih, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Bem numa boa, pastor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ainda mais com um domingo que nem hoje, né? Ah, é um domingo. Super, super, um domingo assim, ó. Clarinho, limpinho, como se diz. Super dia, assim, iluminado. É convidativo pra festa. Com toda certeza. Por falar em convidativo, faz aqui aquele convite pro pessoal a virem a participar da festança. Olha, em nome da diretoria e membros da comunidade Santa Marta, né? Nós queremos convidar a todas as pessoas que ainda pretendem vir, né? Nós já temos um número expressivo de pessoas conosco aqui, ao qual nós já agradecemos muito, né? Em nome da própria comunidade, mas estendendo o convite, né? Pra aqueles que ainda estão em casa, né? Venham, prestigiem a festa, prestigiem a comunidade. Nós, da comunidade, na medida do possível, retribuímos depois da visita pra vocês. Ei, maravilha! Valeu! Muito obrigado aí pela participação. Obrigado. Ok. Eu é que agradeço a participação, né? Da Rádio Cultura, Braguinha e eu, Cloimeiro Brau. Tudo gente boa. Exatamente, exatamente. Aí, ó. Tudo gente boa. Ei, maravilha! Bom dia, bom dia! Como é que é o nome do amigo? Evaldo Keller. Evaldo Keller! Bem numa boça. Bem numa boça. Da comunidade Santa Maria. Comunidade Santa Maria. Pantanoso. Pantanoso. Ei, maravilha! Sensacional! Você aproxegando na festança? Graças a Deus. E a churrascada? A primeiro chegar, o último a sair. O primeiro chegar, hein, pessoal? E o último a sair. Ai, com certeza. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Maravilha! E a gente vai em frente. A gente vai se movimentando bem devagarinho. E lá, Concórdia Três Pontes! Ai, ó! Concórdia Três Pontes é o seu domiro, né, Brau? É o seu domiro. Ei, maravilha! E a gente vai se movimentando bem devagarinho. Com muita calma e muita tranquilidade. Olha, a banda já está, ó. Ajeitando. Olha aí, ó. Ajeitando os equipamentos. Ajeitando, ajeitando. E o Braguinha vai ajeitar o retorno. E o Braguinha vai ajeitando o retorno. Bem devagarinho. Ó. O Braguinha vai movimentando o retorno. Lembrando sempre que na Eletrônica Braga você encontra técnicos altamente treinados e capacitados para consertar a sua TV, hein, pessoal? Independente da marca e modelo. Olha aí, ó. Só gente boa. Só gente bueníssima. Só gente bueníssima. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Como é que é o nome do amigo? Marconi Heller. Fala, comunidade. Menino Jesus de Pinheiros. Menino Jesus de Pinheiros. Visitando a primeira vez? Primeira vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que maravilha. Vamos aqui no nosso amigo. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Como é que é o nome do amigo? Ilho Bergman. Hum, maravilha. Passeando, passeando. Passeando. Para dar visita. Qual comunidade, hein? Concórdia Três Pontes. Concórdia Três Pontes. É seu do mar, né? Seu do mar é ele. Ele é o presidente. Maravilha. Eu sou o vice dele. Ah, maravilha. Opa, e filho? Que bom. Está tudo em família. Tudo em família. Tudo em família. E a Concórdia Três Pontes já parabenizando vocês aqui pela excelente festância que aconteceu em 1º de setembro, né? Isso, isso foi. Ah, maravilha. Era um dia meio frio, mas foi as maiores festas. Olha aí, a coisa bem boa. Muito obrigado aí pela sua participação. Dá, obrigado. A gente vai se movimentando, hein, pessoal? A gente vai se movimentando aqui, conversando com mais. Bom dia. Bom dia. Como é que é seu nome? Armindo Yalva. Oh, maravilha. Você é aqui da comunidade? Posto Branco. Posto Branco Concórdia também? Não, Independente. Ah, Independente. Ah, maravilha. Visitando aqui a Santa Marta? Tem que visitar, né? É visita aí. É visitado. É isso. É maravilha. Obrigado pela participação. Valeu. E aqui está o Sildomar, tá certo? Sildomar. Sildomar Comunidade Concórdia. Três Pontes. Bom dia, Sildomar. Bom dia. Bom dia, ouvintes de Tarádio Cultura. Mais uma festa, né? Mais uma festança. Hoje estamos aqui na comunidade Santa Marta da Florida. E também, Sildomar, quero te parabenizar. É teu pai, né? Meu pai estava conversando com ele e estava me dizendo assim que foi uma super festança. E quero também te parabenizar pela excelente organização da festança na comunidade. Comunidade Concórdia Três Pontes. Olha a banda, tá, ó. A banda tá ajeitando os equipamentos. Sildomar, chegando a Recenho já faz um tempinho. Chegou a Recenho já faz um tempinho. Não, a Recenho já chegamos, né? Oh, maravilha. Visita aí é visitado. Sim, a gente tem que pagar as visitas. A gente tem que pagar as visitas, né? A gente tem que pagar as visitas, né? 79 comunidades visitaram, né? Ah, tem que visitar. Só agradecer a todos que vieram lá, né? A maior festa. Oh, maravilha, Sildomar. Maravilha, maravilha. Uma excelente festança aí, Sildomar. Obrigado, valeu. Coisa boa, hein, pessoal? Sildomar, comunidade Concórdia Três Pontes. E agora, pessoal, nós vamos aqui, ó. Vamos visitar as geladinhas, as geladinhas. Aqui tem uma que tá madurinha ali, ó. Madurinha, hein? Ó, madurinha, ó. Maravilha! E a gente vai ser... Olha a banda, ó. A banda ajeitando os equipamentos e a gente vai se aproxegando na Copa bem devagarinho. Hein, pessoal? Aqui é que fica o lugar das geladinhas, hein? O lugar das geladinhas é aqui. Ei, coisa boa! E a gente vai se aproxegando bem devagarinho, com muita calma e muita tranquilidade. Ei, coisa boa! Vamos falar com o Cachaforte agora. Vamos falar com o Cachaforte. Bom dia, muito bom dia! Bom dia! Como é que é o nome do amigo? Charles! O Charles tá cuidando da grana, né, pessoal? Ah, alguém tem que fazer esse sacrifício, né? Alguém? Charles, então faz aquele convite pro pessoal verem a saborear as geladinhas aqui na comunidade Santa Marta. Isso, convidar todo mundo a se fazer presente. A cerveja tá no gelo, tá gelada. Só chegar e participar da grande festa que vamos ter hoje aqui. Ih, sensacional! A gente gostaria de dar uma verificadinha nas geladinhas. Vamos ver, o que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Aqui temos água mineral, temos suco. Sensacional! Agora esse aqui a gente já vamos captando umas imagens. Água mineral, suco à vontade e bem gelado, hein, pessoal? Bem geladinho! Maravilha! Não, essa aí não dá, essa aí é... Essa... Pode faltar aqui, tá? Não, essa não pode faltar. É, Clemiro, vamos pegar uma outra imagem aqui, ó. Uma outra imagem aqui. Seguindo. Ó, aqui, o que é que temos aqui? Aqui temos a Brahma, tradicional, né? Tradicional o Brahma, hein, pessoal? Faz barulho, vamos ver, vamos ver. Ó, submersa, hein? Submersa no gelo. Sensacional! A gente vai fechando pra permanecer. E aqui o que é que temos, hein? Aqui temos a Skol. As madurinhas! As madurinhas! Olha aí, pessoal! As madurinhas! Faz barulho nas madurinhas? Vamos ver. Olha aí, ó. Madurinhas. Ih, nos conta que desde quando está no gelo? Desde as sete e meia da manhã. Ih, então estão assim no popular, estão trincando de gelado? Trincando de gelado, isso aí. Sensacional! Valeu! Valeu! Fechou todas! Reforçando sempre você aí, o nosso convidado todo especial, a vir aqui na comunidade Santa Marta, Florida! Uh, coisa boa! Ajeitando, ajeitando! Preparando, preparando! Uh, e o atendimento aqui tá que tá, hein? O atendimento tá que tá, hein, pessoal? Ah, todo vapor! A todo vapor! E o pessoal... Oh, e aqui tem as coquinhas e também temos a zero! Olha aqui, ó! Bom dia, muito bom dia! Bom dia! Seu nome? Hildo Krieger. O seu Hildo! E aqui tem as coquinhas, né? Sim, refri. Refrigerante, cerveja sem álcool. Cerveja zero. E bem geladinho. É, por enquanto tá bem gelado. Bom coisa! Faz aquele convite pro pessoal que tá nos acompanhando a virem aqui a participar. Zé, o dia tá cooperando, né? O solzinho bom. É. Temos convidando todo o pessoal pra comparecer de tarde aí, de manhã também, pra almoçar, né? Também, é. Tem cerveja gelada, bebida, tudo tranquilo. É, pois é, boa! Carne, a reveria, né? É, carne! Tranquilasso! Tranquilasso, maravilha! Obrigado aí pela tua participação! Eita! E coisa boa, hein, pessoal? Sensacional! E a gente vai se movimentando bem devagarinho, com muita calma e muita tranquilidade. E esse moço aqui fala, não? Não fala. Esse não fala. Esse aqui não fala. Mas, ele não fala, mas ele sabe o nome dele. Nos conta aqui como é que é o teu nome. Luiz Felipe. Luiz Felipe, ajeitando as coquinhas. Ajeitando, ajudando um pouquinho, né? Ei, maravilha! Vai lá, Luiz. Vai lá, vai lá, Felipão. Vai lá, vai lá. Tudo certo. Olha aí, ó. Só gente boa! Coisa boa, hein, pessoal? Sensacional, o pessoal da banda. E a banda está nos ajustes. A banda está preparando. A banda está ajeitando os equipamentos. Preparando, preparando, ajeitando. Ei, coisa boa! Olha aí, pessoal. Só gente boa. Bom dia, muito bom dia. Ei, maravilha! Esse é o baterista? É, dizem que é, né? É o baterista? É, dizem que é, né? Esse é aquele que faz assim, ele faz um... Gira a baqueta e joga pra cima. Então faz aquele convite pro pessoal que está acompanhando a virem a participar da festança. Ah, a gente conta com todo mundo hoje da tarde, né? O Rico de um dia, graças a Deus. Sol quente. Pode ser que o povo venha, não faça cervejinha. Pagar pros músicos também, que nós aceitam, né? Logo mais a gente sobra o palco aí. Maravilha. A partir das três da tarde. Maravilha. E aquela demonstração já sai em seguidinho, não? Ah, acho que na parte da tarde. A gente chama o povo... Ah, dá pra... É, e fazer um chamatinho pro povo, né? Com certeza. Da tarde vocês chegam aqui, pessoal. Venham. Que esse rapaz aqui, ele faz malabarismo. Malabarismo na bateria. É, a partir das três. A partir das três e começa. Maravilha. Valeu. Obrigado aí pela participação. E o pessoal está nos ajustes, hein? Estão nos ajustes. Ih! Buenos dias, buenos dias. Ei, bem numa boa. Tudo bem? Mais especial. E o amigo, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Com esse dia maravilhoso. Que dia, né? Sensacional, sensacional. Faz aqui aquele convite para o pessoal que está nos acompanhando a virem aqui a prestigiar esta maravilhosa festança animado pela banda Milênio. É isso aí. Convidamos a todos, então, pra hoje de tarde, né? O pessoal já está comparecendo aí pra vir fazer aquela festa com a gente aqui. Nós vamos estar tocando a partir das três, irmão. O pessoal, com certeza, pode chegar antes que vai ter cerveja gelada na Copa. O pessoal que vem pro almoço também aí. Presença agonizada aí da Rádio Cultura, né? Fazendo a festa, Cloemiro Brau, nosso amigo Braguinha. Só gente boa. Só gente boa, só eles. Pessoal, então, a gente espera a presente de vocês todos aí. Banda Milênio vai fazer a festa pra vocês hoje. Começa às 15 horas e vai até... Aí, a gente vê o público, né? Sensacional. Obrigado aí pela participação. Agradeço aí, obrigado. A gente vai tentar conversar. Bom, agonizada, tá no trabalho. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá na churrasqueira e a gente retorna aqui. Aí já deve estar menos, menos, menos trabalho pra rapaziada. Aí, daqui a pouco, sai aquela palinha, aquela... Sai. Maravilha, maravilha. Obrigado aí. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Coisa boa. Grande, Brau. Hein, Brau? Olha só. Tu já olhou pra aquela churrasqueira lá em cima? Vamos fazer a volta aqui, ó. Olha aqui, ó. O pessoal já colocou na brasa, hein? Pois é, mas eu tô me surpreendendo o pessoal, né? Muita gente já pela parte da manhã. Então, quer dizer que a festa hoje vai bombar, hein? O pessoal que tá em casa, o pessoal pode aproveitar esse dia maravilhoso, pode chegar até aqui. A gente verificava ali na carne, tem carne sobrando. Quem ainda não encomendou, ou pode encomendar com alguém da diretoria que tá nos convites. O pessoal pode chegar até aqui e, com certeza, será uma grande festa hoje aqui na comunidade de Santa Marta. Ei, maravilha, grande, Brau. Vamos repassando aqui uns recadinhos. O pessoal que tá nos acompanhando nesta maravilhosa live. Você aí é o nosso convidado todo especial. A vira participar desta maravilhosa festança. Olha aqui, ó. E o Braguinho vai repassando mais uns recadinhos. Mais uns recadinhos aqui, ó. Eita, só gente boa nesta maravilhosa live. Ei, coisa boa, sensacional. Lembrando sempre que na Eletrônica Braga você encontra técnicos super, super treinados para consertar o seu celular, hein, pessoal. Não tá carregando direito, bateria não segura a carga. Ali na Eletrônica Braga você encontra técnicos super, super treinados. Ei, coisa boa. Olha aqui, ó. Só gente boa nesta maravilhosa live. Oh, coisa boa, hein, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês. Oh, coisa boa, sensacional. E hoje, pessoal, hoje a festança é aqui na comunidade Santa Marta, Florida. Olha aqui, ó. Muitos recadinhos, hein, pessoal. Muitos, muitos, muitos recadinhos. Olha aqui, ó. Olha aí, é maestro que tá comentando bem devagarinho, com muita calma e muita tranquilidade. Oh, coisa boa, sensacional. Olha aí, ó. São muitos recadinhos, muitos. Eita, agora você foi. Eu vou convidar o Clemer Brau, pastor. Olha aqui, ó. Bom dia, muito bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, Braga. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Sempre é uma alegria muito grande a gente poder estar junto com os amigos. E hoje estamos aqui para fazer a festa aqui na comunidade Santa Marta, da Florida. E quero dizer para aqueles que estão em casa, se não podem vir pela parte da manhã, que vem uma tarde, com certeza vão gostar muito da festa. Coisa boa, pastor. Muito obrigado aí pela sua participação e uma excelente festança para todos nós. Com certeza que todos possam se divertir dentro do espírito cristão. Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. Muito obrigado. E a gente vai se movimentando, hein, Clemer? Vamos conferir aquela churrascada, hein, Clemer? Eu acredito que agora já esteja na brasa. Para a gente estar se provocando, o pessoal que está nos acompanhando. Olha aqui, ó. Yuri Coelho, muito bom dia. Jefferson Silveira, muito bom dia. De Porto Alegre, Jefferson. Maravilha. Obrigado aí pela companhia. Vai passar muitos recadinhos, hein, pessoal? Vai passar muitos recadinhos que o Braguinha... E o Braguinha, ó... E o Braguinha... Não vai conseguir repassar todos, hein? Muitos recadinhos. Olha, a gente retornando à churrasqueira. A gente retornando à churrasqueira. Ei, coisa boa. A gente vai se aproxegando bem devagarinho. E a churrascada... A churrascada... Olha aí, ó. Vamos tentar provocar um pouquinho o pessoal que está em casa. E a churrascada está no fogo, hein, pessoal? Olha aí, ó. Ei, maravilha. Churrascada está pingando na brasa. Está, está aí. A coxa está se ajeitando. Tem que cuidar para não queimar agora, né? Não, mas não. Vai lá, vai lá. Vai lá. Bem tranquilo. Ei, coisa boa. Olha aí, aquela gordurinha já está pingando na brasa. Já está ficando bonito. Ei, coisa boa. E a gente vai provocando o pessoal que está acompanhando esta live a virem a participar desta maravilhosa festança. Olha aí, Clammer. Está começando a gordurinha a descer na brasa, hein? Está começando a pingar, hein? Olha aí, Clammer. Aqui, ó. Aqui em cima. Aqui, ó. Aí. Olha aí, ó. Oh, coisa boa. Sensacional, hein, pessoal? Sensacional. E a graxinha está pingando na brasinha. A graxinha está pingando na brasinha. Olha aqui, ó. Coisa bem boa. O que que temos aqui, hein? É só reza aqui? Aqui é só reza. Boa, hein, pessoal? Sensacional. Quanto tempo, mais ou menos, para essa aqui ficar pronta? Quarenta minutos está pronto. Quarenta minutinhos está pronto. Olha aí, pessoal. Coisa bem boa. Sensacional. Como é que é o nome do amigo? Dari. Dari. Quarenta minutinhos e a gente vai assim, como é que fala? Engraxava. Algum pedaço até antes, mas a quarenta está tudo pronto. Coisa boa. Maravilha, hein, pessoal? Você aí é nosso convidado. A vira sabor a esta churrascada. Oh, coisa boa. E os cozinheiros estão na luta. Oh, as cozinheiros. E olha aqui o pastelzinho. Opa, temos pastelzinho. Temos, olha, estão na luta preparando, preparando. Olha, olha aqui a quantia de carne que a gente bota. O pastel fica bem recheado, ó. Bem recheado, hein, pessoal? Olha aí, ó. Bem recheado. Isso você encontra aqui na Comunidade Santa Marta. Santa Marta, é. Coisa boa. E convidando o pessoal que está em casa, tudo para vender tarde. Para os que não vêm de manhã, vender tarde. Vai ter copa, sortida, bastante coisa. Aquele lanchinho também, pastelzinho. Sim, pastelzinho, roladinho. Cachorro quente. Cachorro quente. Oh, coisa boa. E cachorro quente com linguiça. Churrasquinho. Oh, maravilha. Só coisa boa. É. Cuca, bolo, de tudo. Ei, maravilha. E aquela lá, aquela moça lá, ela está ajeitando. Ela está fechando os pastelzinhos. Ela está fechando os pastelzinhos. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que é teu nome? Meu nome é Paula. Paula, tu está fechando os pastelzinhos. Ah, é, eu estou fechando aqui os pastéis. Para depois fritar, né? Paula, faz aquele convite para o pessoal que está acompanhando a live. Avira, participar e saborear esses pastelzinhos, hein? Bom, hoje, né? Um rico dia. Quero convidar a todos para vir aqui na Santa Marta da Florida para essa festa maravilhosa. Vamos ter uma copa bem surtida. Um almoço também ali. Olha todas as carnes, saladas. E é isso. Esperamos a todos. Obrigada. Maravilha. A gente que agradece a participação. E vamos se movimentando. O que temos mais no ladinho aqui? Que ela fica preparada. Ah, ela está fechando os pastelzinhos. Ah, é, Cláudia. Bom dia. Como é que é teu nome? Bom dia. Meu nome é Cláudia. Cláudia. Fechando os pastelzinhos. E logo em seguida vai ser fritado aonde esses pastelzinhos? Vai ser fritado ali. E a gente está esperando todo mundo para vir aqui para prestigiar a festa hoje. Isso mesmo. Aqui, ó. Reforça aquele convite para o pessoal da live. Nós estamos esperando todo mundo hoje aqui para prestigiar a festa aqui numa comunidade de Santa Marta. Um rico de um dia hoje. Acho que é isso aí. Maravilha. Muito obrigado aí pela tua participação. E aqui está a saladinha. A gente passou logo antes. A batata ainda não estava temperada, mas agora já está no ponto. Ah, agora está. Prontinho. Está no ponto. Olha aí, pessoal. Sensacional, hein? Estava falando... Olha aqui, ó. Coisa boa. Estava falando... Aqui, ó. Como será o nome dela, hein, Brau? Como será o nome? A gente... Vamos descobrir. Vamos descobrir. Como é que será o nome dela? Como é que é seu nome? É Marivone, meu. Marivone, bom dia. Recheando os pastelzinhos? Isso, tem que deixar bem gostoso, né? Esse pastelzinho aqui é diferente daquele lá. Esse é de frango, outro é de guisado. Esse aqui é frango e aquele é guisado. E o preço... E o valor do pastelzinho da tarde? Tem uma tabelinha por aqui. Tem uma tabelinha. Ali, está lá a tabelinha lá. R$ 6,00 o pastel. R$ 6,00 o pastel. Maravilha, hein, pessoal? E o pastel super recheado, hein? Faça aquele convite para o pessoal vir a saborear os pastelzinhos. Venham conosco participar aqui da nossa festa da Comunidade Santa Marta. Ei, maravilha. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Olha aí, ó. Só gente boa. Ei, coisa boa, hein, pessoal? Olha aqui, ó. Ei, maravilha. Sensacional. Coisa boa. Olha aí, ó. Super, super festança. Super festança. A gente vai se aproxegando. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Como é que é teu nome? Eliara. 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 Faz aqui aquele convite para o pessoal a virem a participar desta maravilhosa festança. Um dia maravilhoso, né? O pessoal está calor. Convida uma cerveja. Vem para a festa da Santa Marta na Florida. Que coisa boa. Saborear aquele almoço. Isso aí. Arrastar o pé a tarde toda. Isso mesmo. E saborear aqui os lanchinhos. A gente estava vendo ali os pastéis. Ó, estão no ponto. Lindo, né? O almoço também. A salada aí para as gurias. O churrasco. Tudo com vida hoje. Com toda certeza. Obrigado pela participação. E coisa boa. Olha aí, ó. Sensacional. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o temperinho. Nos conta esse tempero aqui. O braguinho não entende muita coisa. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Mas tudo ótimo. É para salada também? Isso mesmo. Boa. Então reforça o convite para o pessoal que está nos acompanhando. A vira. Saborear este delicioso almoço. Vamos participar, gente. Vão vir hoje de tarde na Comunidade Santa Marta. Fazer um grande festão. Ah, com certeza. A bandinha já está... Olha, já estão preparando ali. Estão se ensaiando. A gente está vendo aqui assim que vai ter sobremesa também. Vai. Depois do almoço é servida a sobremesa. Isso, é. Bifé de sobremesa, hein, pessoal? Oh, maravilha. Sensacional. E como é que vai ser servida naqueles... Nos copinhos? Olha, aí eu não sei te dizer. Aí é com a diretoria. Clemir, será que o teu braço chega um pouquinho ali, Clemir? Olha aqui, ó. Oh, maravilha. Olha, o que será que ele ali, hein? O que ele está mostrando lá? É pudim de bolacha, eu acho. Oh, pudim de bolacha. Coisa boa. E aquele amarelinho lá no canto, hein? Ah, não sei te dizer. Acho que... Tem bastante coisa, bastante variedade de doce. Boa, maravilha. Duzenta... Olha, pesadinho, hein, pessoal? Pesadinho, hein? Na balança. Salada na balança. Ninguém ganhou. Isso aí é controle de qualidade, hein, pessoal? Sensacional. Reforçando, então, você aí, nosso convidado todo especial, a vir aqui na comunidade Santa Marta, Florida. Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Maravilha. E ela segue pesando, hein? Segue, ó, agora mais uma batatinha. Vai ficar bem no... É, duzentas gramas. Aí, esse já deu duzentos e quatro. Duzentas gramas, certinho. Não tem. Aqui é cem por cento. Maravilha. E a gente vai se movimentando bem, devagarinho, com muita calma e muita tranquilidade. E agora, Brau, nós vamos nos encaminhando para a finalização de mais uma live direto aqui da comunidade Santa Marta, Florida. E os churrasqueiros estão na luta, hein? Ó, os churrasqueiros estão na luta. Preparando, preparando aquele delicioso churrasco. A gente estava visitando aqui, as cozinheiras estão de parabéns. É? Nós de parabéns. A receita está começando, né? Nós já temos desde ontem. Então, reforça mais uma vez, a senhora já fez o convite, mas reforça mais uma vez o pessoal virem a participar e saborear o almoço. Eu convido a todo mundo para vir almoçar, quem não está aqui ainda, dá tempo. Tem almoço, de tarde tem copa bem surtida, tem sobremesa, tem música, tem baile. Todo mundo se divertir. Por falar em sobremesa, a gente estava vendo ali, a sobremesa será servida assim no buffet de sobremesa, certo? Sim, é buffet de sobremesa. E o copinho, o valor do? Acho que é cinco real. Maravilha, maravilha. Então você aí que, mesmo que não consiga vir almoçar, mas que quer vir saborear a sobremesa, seja muito bem-vindo. Sim, é a sobremesa, todo mundo adora. E durante a tarde tem arrastar, tem copa bem surtida, pastelzinho, a gente estava vendo ali pastel de carne, cachorro quente, a gente estava vendo pastel só um... É, cachorro quente é mais tarde, né? Que a gente vai fazer mais tarde, mas tem também. Coisa boa. Muito obrigado aí pela sua participação. Tá bom, obrigada. Maravilha, hein? Boa festa pra nós. Boa festa pra nós. Exatamente, uma boa festança pra nós. E o Rudinho, o Rudinho, o Rudinho tá na luta. O Rudinho, o Rudinho tá na luta, Rudinho. A gente estava verificando por tudo aqui, ó. Não, o Braguinho é gente boa, o Braguinho é gente boa. Gente boa, o Braguinho. Como é que é o seu nome? Breno Alberto Milink. É o Breno, maravilha. Vai lá, seu Breno, vai lá, vai lá, vai lá. Ó aí. Esse aqui é o Rudinho, né? É o Rudinho. Rudinho, quero te cumprimentar aqui, te parabenizar pela excelente organização das cozinheiras, excelente organização dos churrasqueiros, a comunidade está de parabéns, Rudinho. É isso aí, valeu, não. A gente luta bastante pra fazer as coisas, tentar fazer pelo melhor, né? Mas temos aí. Valeu, Rudinho, valeu. E a gente vai se movimentando, se encaminhando para a finalização de mais uma live direto aqui da comunidade Santa Marta. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Edith Schwarz, da São Pedro do Canguço Velho. São Pedro. Estou convidando para domingo participar todos juntos na nossa festa. Hoje nós estamos aqui e domingo eles têm que dar a visita para nós. Perfeito. Comunidade São Pedro Canguço Velho, dia 13 de novembro, é isso? Isso. Próximo domingo. Próximo domingo. Maravilha. Obrigado. E a gente vai se movimentando bem devagarinho. Agradecendo a cada um de vocês que nos acompanharam nesta maravilhosa live direto aqui da comunidade Santa Marta, Florida. E a gente vai se movimentando bem devagarinho. Vamos sempre chegando para finalizar aqui com a banda. Finalizando aqui com a banda. O Tiagão está descansando hoje. O Tiagão está descansando. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se ele passou a noite cantando, tocando. Eu não sei o que aqui. O grande Tiagão. Deixa eu o Braguinha largar um pouquinho aqui. Agora, agora, Tiagão. Ei, grande Tiago. Bom dia, Tiago. Muito bom dia, Vair. E aí? Como é que está a festa aí? Mais especialzito no mais. Sensacional. Tiago, pneu. Carlos Pneus, Auto Center, Rua Fermina Moreira. Antigo teste, cara. Esse aqui é o cara, hein? Deu problemas. Pneus, freio e tudo mais, hein, Tiagão? Aí, isso aí. Pneus, freio, suspensão. Da troca de óleo. E, para explicar bastante, tem o meu cliente de longa data aí, ó. Esse aí faz menos. Não, não. O serviço do pessoal é, ó, sensacional. Maravilha, Tiagão. E a banda já está aqui nos preparativos finais, hein? Já estamos nos últimos ajustes. Hein? Ah, Neto. Boa tarde. Olha, todo o barulho lá. Esse é o cara que faz os malabarismos, hein? Esse é o que bate as panelas ali, os barulhinhos. As tampas das panelas. A gente vai se aproxegando. Valeu, Tiagão. Valeu, valeu. Ah, Tiagão. Esse é o cara que faz os malabarismos, hein, pessoal? Os malabarismos. Os malabarismos dali, ó. Os malabarismos da banda. Os malabaristas. Os malabaristas. Da banda. Ei, coisa boa. E o Braguinha vai chegando. E o Braguinha, ó. Ó o malabarismo, ó. Ó, ó, ó. Um homem a manai, ó. Ó, ó, ó. É, o que vamos. Minha nossa. É, show de bola. Sensacional. Vamos que vamos. O resto fica pra depois das três da tarde. Ah, o cara aí é legal, é sensacional. Mas ele faz malabarismos aqui na bateria. Tocar quebrou muito pouco, mas é malabarismo. Não, mas sensacional. Sensacional. De tarde tem mais. De tarde tem mais. De tarde tem mais. Faz aqui aquele convite pro pessoal ouvirem. A prestigiar a festa. Ah, gente, nome da banda Milênio, convida a todos. A partir das três da tarde aí, vem prestigiar essa grande festa com a gente. Esse dia é maravilhoso. E é isso aí. Maravilha. Fechou. Valeu, valeu. Sensacional. Ih, te aproxega, Vivente. Te aproxega, te aproxega. Ih, buenos dias, Vivente. Buenos dias a ti e a todos os assistentes aí. Assistentes. Agora me fugiu a palavra. Não, não, sensacional. Tudo gente boa. Com certeza. É, coisa boa. Faz aqui aquele convite pro pessoal verem a participar da festança. Se bora, pessoal. Comunidade Santa Marta da Florida, município de Canguçu. A partir das 15 horas, banda Milênio no palco e noite afora aí também, trazendo o melhor do bailão pra sua festa. Ih, maravilha. Tua função na banda aqui é, gaiteiro? Sou gaiteiro, sou gaiteiro. Uh, maravilha. Sensacional. Valeu. Obrigado aí pela participação e um excelente trabalho. Muito obrigado. Pra ti também, mano, velho. Valeu. Vamos em frente. Aqui, mano, velho. Te aproxega. Te aproxega. E o barulho aquele do instrumento, como é que faz aquele barulho do instrumento? Bem numa boa? Bem numa boa. Como é que é o nome do amigo? João Pedro. João. João, faz o convite pro pessoal virem aqui a participar da festança, João. Vem aí participar com nós aí à tarde aí. No bando Milênio aí. A tarde toda, ó. Ó, arrastão. Vamos arrastar. Valeu, João. Feito, feito. Bom trabalho aí, João. E a gente vai se movimentando bem devagarinho. Com muita calma. E muita tranquilidade. Ó, e aqui tem mais um amigo nos controles, aqui, ó. Ajeitando, ajeitando. Ajeitando os equipamentos. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, João. O que é que é o nome do amigo? Ariel. Ô, Ariel, ajeitando os equipamentos. Estamos ajeitando as coisas. Ô, pois é bom, o pessoal te enxergar em casa. Ariel, banda Milênio. É parte técnica? Parte técnica, é da banda Milênio, é. Faz aqui aquele convite pro pessoal virem a participar da super festança. A partir das três horas, banda Milênio é ao vivo. Ih, maravilha. Valeu, obrigado aí. Toca a ficha, toca a ficha. Vamos nessa, vamos em frente. Ih, coisa boa. E a gente vai se movimentando. Se preparando para a finalização de mais uma live. E a banda tá ajeitando. Que coisa boa. Sensacional. E agora, agora nós vamos fazer a finalização. Lembrando sempre que na Eletrônica Braga, você encontra técnicos altamente treinados e capacitados para consertar o seu... Olha ali, é só gente boa, hein, Clemir? Segura aqui, ó. É só gente boa. Comunidade Blas. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, seu Braguinha, tudo tranquilo? Seu Braga chegando na festança? Com certeza, hein, fazendo presença hoje por aí, né? Maravilha. Comunidade Blas. Já tem data na festa da Comunidade Blas, não? Comunidade Blas e a 23 de fevereiro com a banda Juliano e Companhia e com a banda União. Maravilha, sensacional. Obrigado aí pela tua participação. Obrigado. Obrigado, Braguinha. Sensacional, hein, pessoal? Só gente boa. Agora, Braguinha vai ajeitando, ajeitando, preparando. Olha aqui, ó. E o Clemir quer fazer os agradecimentos aos apoiadores, aos patrocinadores. Muito bem, Braga. Vamos aqui agradecendo as empresas, restaurante e lancheiria Birlos e Knabar, na Avenida 20 de setembro. Comercial Triângulo, na Rua Conrado Hernando de Bento. Buracharia Elerte, na Rua Conrado Hernando de Bento. Agrumilha, produtos agrícolas, na Avenida 20 de setembro. Bacatela, material de construção, na Manoel Pompi da Fonseca. Garagem Beira Rio, Rua Oswaldo Aranha. Procar, mecânica, autopeças, na Avenida 20 de setembro. Betim, tratores e implementos na Rua Silva Tavares. Restaurante Everest, na Rua do Calçadão, na Osório. Também Banco BMG. Empréstimos na Rua Professor André Puente, sob a direção do Chico e do Fernando. Agradecendo muito as empresas, então, que estão conosco aqui. Rádio Cultura 1030, aqui na Comunidade Santa Marta, aqui na Florida. Muita gente já comparecendo pela parte da manhã. Muita gente mesmo. Não era esperar todo esse público aqui na parte da manhã. Geraldo Danenberg, está nos estúdios. Daqui a pouquinho vai estar conosco aqui também. Geraldo Danenberg, Aline Danenberg. Pessoal chegando, pessoal fazendo sua encomenda. Quem não encomendou, ainda está encomendando. Pessoal de casa, quem não encomendou, pode vir para cá, que tem carne sobrando. E a gente vai encerrando por aqui, eu e o Braguinha, pela parte da manhã. E a gente retorna logo à tarde com mais transmissão da Rádio Cultura 1030, aqui na Comunidade Santa Marta, aqui na Florida, Braguinha. Oi, aí o Braguinha. O Braguinha e o Clemir vão dando aquele tchauzinho agora na parte da manhã. E logo mais à tarde estaremos direto aqui da Comunidade Santa Marta, Florida. Olha, ficamos ajeitadinhos na TV aí, bro. Até que um dia, né? Até que um dia. Até logo mais, pessoal. Tchau, tchau.